O contador original eu acho que é algo que falta muito hoje em dia em gravadoras Porque o contador original, quando eu falo contador original, é feito pela própria gravadora Porque hoje vocês dependem muito, quando eu falo vocês gravadoras de maneira geral Elas dependem do artista para gerar o contador original Isso é algo que na minha cabeça é sempre um pouco confuso Porque você precisa da disponibilidade dele Artista esse que às vezes não tem disponibilidade nem para fazer isso para o próprio trabalho Então acaba, talvez, criando marcas em que vocês possam comunicar Além do que é o artista, como por exemplo, mini programas com influenciadores Programas em que vocês possam montar um podcast de vocês Em que vocês possam trazer artistas Documentários Exatamente Sérios Isso está começando agora a funcionar bem A gente vê muito isso A quantidade de conteúdo E você, volta mesmo, você fala alguma coisa Acho que às vezes eu vejo você falando direto isso De séries ou de filmes que tenham a ver com isso Essa é uma porta que está abrindo Às vezes depende do artista Às vezes depende só da vontade do artista Às vezes ele nem precisa participar tanto O complicado é que às vezes você vê Essa geração de conteúdo muito atrelada É o que vai para a rede social apenas Então vamos lá Vamos fazer com o artista aqui Uma session de duas horas em que a gente vai gravar 12, 10 conteúdos Um conteúdo faixa a faixa Um conteúdo não sei o que Um conteúdo cantando Um conteúdo fazendo algum challenge Algum desafio do momento E aí você, de novo, cerca o artista Eu vejo que falta muito nesse mercado Eu não falo de som livre Eu falo de todas as gravadoras Um olhar para a criação de conteúdo original Para que vocês possam ter braços E não depender de terceiros Vou dar um exemplo Melinha essa semana está fazendo uma série de podcasts Foi no Vênus Foi no PocCats Foi no Flow outro dia Se não me engano Então por que não investir parte da verba Da própria gravadora Para criar os seus próprios podcasts Ou dois podcasts Ou algumas playlists proprietárias Isso já é feito Ou uma série documental Da própria gravadora Mostrando o dia a dia Da construção de um artista Ou uma parte mais acadêmica Em que você possa trazer da fonte Novos entusiastas da música Que queiram trabalhar com música E já gerando emprego E ao mesmo tempo Fazendo com que pessoas do mercado Tenham esse olhar para uma determinada gravadora E não para o artista Só Então isso é uma parte Que realmente falta demais De mais De mais A gravadora sempre teve Uma certa Um pudor Com relação a O que é uma gravadora A gravadora sempre se entendeu A partir do seu artista De alguma maneira A gravadora sempre teve um pudor A gente nunca E acho que está certo Ninguém compra disco Porque é da som livre É mas isso aqui Tu vira mídia Você precisa do artista Mas no outro aspecto Você vira mídia Você não vira Você não está criando Um produto Que é só som livre É um produto som livre Com um pouquinho Da pitada Do fulano Que vai ser entrevistado Da pauta Que vai ser trazida Do tráfego Que vai ser criado E daqui a pouco Você tem um ecossistema Paralelo aqui andando Igual a Filter Hoje a Filter Tem artistas Filter E tem eventos da Filter Que tem artistas Que não são da Filter Mas os nossos festivais também Então idem Falando de conteúdo É a mesma coisa Por que o pensamento Não é assim Por que a gente não pode ter Estou dando um exemplo Por que vocês não podem Ter um podcast de vocês Em que vocês vão receber Artistas de todas As gravadoras Por que não Não sei Pode sim E por que vocês não podem Com isso Ter um ativo De uma área Que vocês hoje Brigam pra que o artista Possa estar Porque hoje é uma briga Estar num grande podcast E aí você começa a criar A sua Seu próprio ecossistema Não tô falando de você Você som livre Não Não, mas sim Mercado Acho que sim Acho que isso vai acontecer Acho que de repente Tá acontecendo já A gente tem Um papo aí Sobre um programa Nosso em televisão Que vai Que de alguma maneira Vai se relacionar Com todo mundo também Os nossos festivais são assim Os nossos projetos Especials Não, não Festivais, beleza É quando você falou De gravação de conteúdo próprio Você começou a falar A gente tem uma O mercado tem Uma questão com conteúdo próprio Com criação de conteúdo próprio Aí eu falo Conteúdo, conteúdo Nesse sentido E não do ao vivo Quando você vai fazer Uma reunião hoje De estratégia Você fala assim Pô, vamos lá A gente quer estar Em cinco programas de televisão Não dá pra fazer Programas de televisão A gente sabe Como é pra gerar Uma máquina como essa Eu quero estar Em X rádio Você não vai criar rádio Já existem as rádios Eu quero estar Nessas playlists Então vamos desenvolver Playlists nossas também Isso aqui dá Faz parte do nosso ecossistema A gente com a grana Que tem consegue A gente precisa estar Em quatro e cinco podcasts Pô, bora criar dois aqui Bora contratar aqui Dois influenciadores maneiros Eles vão apresentar Os nossos podcasts E trazer marcas Aí o ecossistema Beleza Então é mapear O que dá pra ser feito Pra ter dentro de cá Soluções Que hoje, por exemplo A própria Sony tem Eles tem hoje A maior playlist De samba e pagode Do Brasil É da Filter Então é uma puta sacada Claro Quando eles vão lançar Um artista Ele já tem esse ativo A gente já vai botar Aqui dentro Essa playlist Já vai trafegar aqui E o artista divulga Aquela playlist Só que também tem Artistas que não são dali Porque é legal Pra saúde da playlist Claro, claro Esse é o pensamento Que às vezes eu acho que falta Às vezes existe uma ponta Que pensa muito no De maneira geral Isso bate esse papo geral Com parceiros meus De todas as gravadoras Existe uma ponta Que pensa muito Na conexão do fã Essa é uma fala atual O fã e o artista Super fã e o artista Mas aí você sempre Fica refém disso Você não cria o meio O meio É, pode ser Talvez a gente esteja Olhando pra outras coisas E não prestando Tanta atenção pra isso Acho que sim Acho que até tá Mas é uma evolução Ótima ideia Quanto se gasta Pra fazer um festival? Três milhões? Eu faço agora vários Porra Um milhão você cria Num ano você cria um podcast Em um ano vai ter Cem, cento e cinquenta mil É E trafega muito barato Usando de repente A própria Próprio calhau É Da gravadora E cria uma frente nova Então São coisas que eu sempre Fiquei me perguntando Caralho Porra Por que não E não sai Maneiro É uma ideia boa É uma ideia boa Não sei se a gente Se a gente deposita Tanto foco nisso Na verdade A gente acaba usando Muito o que existe Iniciativas como a sua E tal Pra poder de verdade Servir pros nossos canais Porque a gente entende Que isso Sei lá Talvez possa ser uma Entrega curadoria Pra um terceiro Pra um terceiro Desenvolver isso E de alguma maneira A gente participar Com os nossos artistas Mas é Mas sim Acho que existe um caminho Sim pra isso E de alguma maneira